E aí a gente estava conversando aqui também Que você faz análises de letras de música Nós estamos aqui falando de uma música Bem peculiar, por sinal Que é Periquita de, como é que é o nome? Juliana Bond Juliana Bond, queremos você aqui no Prós-Aguiada Vem aqui pra gente cantar juntas Como é que é a música mesmo? Quem vai querer a minha periquita A minha periquita Mas é muito boa Você tem que pegar essa letra E destrinchar Então vamos fazer assim No próximo vídeo de análise musical Eu pego, eu vou mencionar O Prós-Aguiada E vou falar Essa letra foi um pedido especial Fala Fernanda Nanzali Beleza, da Fernanda Nanzali E essa análise é pra você Eu acho maravilhoso Mas cite também o Prós-Aguiada, por favor Porque queremos aqui o nome Claramente, em primeiro lugar é o Prós-Aguiada Então E surgiu de uma forma muito curiosa Esse quadro de análise Olha por que surgiu Eu sempre procuro alguma coisa diferente Pra trazer pros meus alunos Porque acho que só ficar explicando português Chega uma hora que o cara dá no saco Então eu começo a pegar a origem de palavras Origem de expressões Ditados populares E daí eu falei E daí eu falei Cara, eu vou analisar letra de música Porque Às vezes o cara ouve a música E ele nem sabe o que ele tá cantando Curiosamente A primeira letra que eu analisei Foi da canção Hagatanga Nossa Era o grupo Rouge Essa Olha que engraçado Depois que eu fiz essa análise Uma pessoa conhecida minha Assistiu a este vídeo Fez um TikTok sobre análise E o TikTok desse cara Tipo Explodiu Foi tipo Dois milhões de visualizações Mas ele deu uns créditos pra você? Não Mas enfim Qual é a história engraçada por trás dessa música? Você se lembra de que na época que ela foi lançada As pessoas falavam que era uma canção satânica Era do demônio E que a pessoa cantava É E que falava que era a canção da meia-noite E que aquilo que elas cantavam A ser errada Era de uma invocação ao demônio Nossa Saiu essa fake news aí da época, né? Que aparecia até naquele site Mensagens subliminares Ah E não tem nada disso A canção fala sobre um menino Que gosta muito de uma música E está saindo para dançar essa música O Diego Diego Olha a canção Que vem virando a esquina e tal Fez estejando E ele ama determinada música Mas ele não sabe inglês E a música está em inglês Ah Nossa Faz sentido Pois é A música que ele quer cantar Se chama Rapper's Delight Famosíssima Porque ela já tocou no cinema Todo mundo odeia o Cris A série hip hop The hip Isso É Gente Revelações É essa música E aí o refrão É esse menino cantando da forma dele I said it I said it hip A série re Rap Re Genial Quem foi que escreveu essa letra? Quem escreveu foi Assim A original é da Lasketchup É um grupo Igual Tipo o Rouge no Brasil Então vocês eram uma versão brasileira Isso Uma versão brasileira Desse grupo Do ragatanga Da Lasketchup Gente Cujo refrão é baseado Nessa Rapper's Delight Estou passadíssima Passadíssima também Quer ver uma outra bem legal? Que de abelha Ai Adora Sabe aquela música bem famosa Que de abelha Que tem o refrão Uh Eu quero você Como eu quero Não parece uma música muito maravilhosa? Sim Você lembra da letra dela? Sim Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Pode continuar Tramas de um sucesso É isso, né? Aham Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh Eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar O seu rascunho Peraí A gente vai tomar A gente vai tomar Direito atoral, hein? Ah, é? Canta fora do tom Pra gente Sério Aquele do Que você cantou Bandaeva Deu o strike Sério? Menina do céu Desculpa Mas continue aí Acontece Acontece Então Vamos então analisar essa letra Por que ela parece Tão romântica? Porque a forma Como a Paula Toller canta Que foi a mesma forma Que você utilizou Você coloca sensualidade E leveza na voz Certo? Vamos imaginar o seguinte Imagine que nós somos um casal E você não gosta Das coisas que eu faço Certo? E você quer me mudar Como é que você falaria Essa letra pra mim? O que você precisa É de um retoque total O que você precisa É de um retoque total Exato Existe uma outra parte Que ela fala assim Sem mim Você tá rabiscado errado Vou fazer direito Esse negócio aí agora Sem mim Você vai de mal a pior Ela fala isso na letra E tira essa bermuda Que eu quero você sério Exato Tira essa Ó Pensa na briga Tira essa bermuda Tira a bermuda Pra deixar ele nu É pra aquela que Coloque uma roupa mais séria Sim Cara A outra parte A primeira estrofe A primeira estrofe da música Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Exato Porque talvez Ele seja uma pessoa De certa forma expansiva Que não faz cara de mistério E não fala assim Ó Fica quieta Diz pra eu ficar muda Ah ela quer um cara Faz cara de mistério Então Ela quer como ela quer O refrão é Eu quero você como eu quero Não do seu jeito Ou seja, ela é uma namorada tóxica Isso Ai meu Deus E o compositor da música O compositor da música Disse que essa canção É sobre um relacionamento tóxico Não Essa tá analisada no canal Não, você tem que fazer Mais análises dessa Porque isso aí com certeza Você fez a versão disso Pro tiktok também Pro tiktok eu não fiz Você precisa ter um tiktok Fazer essas coisas no tiktok Você vai viralizar no tiktok Eu tenho Mas eu não fiz essa análise lá Eu tenho que fazer Quer ver outra Que é surpreendente Você já deve ter ouvido The Police Sim Né Aquela música do Que o Sting canta em todo lugar Every Breath You Take Ah essa daí Mas essa daí é creepy mesmo Essa daí É sobre um stalker Ele diz na música assim ó Todo suspiro que você der Todo passo que você der Assim Cada dia Eu vou estar te olhando Não Essa eu já Eu vou estar te vigiando Ele fala assim ó Você não percebe Que você me pertence Caraca Nossa É realmente Ele faz na música É uma coisa muito louca Tem um menino que faz isso Só com músicas em inglês Ele é um professor de inglês Eu não vou lembrar o nome dele Eu sigo aqui Inclusive é alguém que seria legal De trazer aqui no Prosa E ele faz isso Ele faz tipo assim Ah A gente no casamento Aí começa a tocar Aí ele põe umas músicas assim Que quando você vai ver a letra A tradução da letra É tipo assim Tipo a Dele Que toca muito Daí ele começa Aí é muito engraçado Ele faz a interpretação assim Tipo como se fosse Um americano Num casamento brasileiro Ouvindo e fazendo assim What the fuck É tipo The Unforgiven do Metallica Toca nos casamentos E não é uma coisa de casamento Toca Scorpions Tipo Wind of Change Que é uma música sobre guerra Nossa Pais e Filhos Do Legião Urbana Você já reparou Que aquela música Parece ser uma porção De frases desencontradas? É bem Estátuas e cofres E paredes Eu acho que eu já sei Um pouco Ela se jogou da janela Isso aí é suicídio? Foi da época? Foi uma notícia da época? Isso foi O começo É uma notícia da época De uma escritora Que acabou com a própria vida Mas o resto da música Que poucas pessoas percebem É uma conversa De vários filhos Com seus pais Sim E dos pais respondendo A conversa para os filhos Veja Dorme agora Canta a parada do tom Canta a parada do tom É só o vento lá fora Quando ele fala É só o vento lá fora Quem é que fala isso? É o pai que fala para a criança Dorme agora É só o vento lá fora Quem é que fala Quero colo O filho O filho Criança Vou fugir de casa É o filho O adolescente É Posso dormir aqui com vocês? Adulto já Tive um medo Estou com medo Tive um pesadelo Criança Só vou voltar Depois das três Aí o jovem Quando começa a sair Aí depois Daquele pedaço Meu filho Vai ter nome de santo Pai Quero nome mais bonito É o pai E aí a parte Que eu acho melhor Da música Ele fala assim Você disse que seus pais Não entendem Mas você não entende Seus pais Você culpa seus pais Por tudo E isso é um absurdo São crianças Como você E daí ele termina Com a pergunta O que você vai ser Quando você crescer? Essa música é É uma baita música O Renato Você era foda Eu tinha parado Para pensar que Essas eram frases Soltas Porque você canta Que os filhos falam Parece que não faz sentido Você não sabe O que faz sentido Daí quando você pensa São frases de pais Para filhos De filhos Para pais Por isso Pais e filhos Gente Genial O Renato Russo Foi genial Eu me lembro Que quando eu era adolescente Eu odiava Porque eu tinha ranço Porque todo lugar Que eu ia Tocavam O cara do violão O cara do violão Aí eu peguei ranço Depois mais velha Aí que eu comecei A ouvir Era legião urbana E malandragem It smells like a teen spirit Também É Todo Gente Nossa Mas muito legal Esse negócio de análise de música A galera Quando sai uma análise O pessoal adora Faz TikTok Que você vai bombar muito No TikTok Porque eu já vi coisas assim No TikTok Que a galera ama Ou sei lá Histórias de Por que que Caetano Veloso Escreveu essa música Para fulana de tal Do Nando Reis Do Nando Reis Para Marisa Monte A galera adora Ama Esse aí eu não vi ainda Da KCL É Alistar Azul Não é? Eu estou falando É Alistar Azul Essa eu não vi ainda Eu acho que é pra KCL Eu acho que é É Mas tem muita coisa lá Tem assim de Ragatanga Até Isso está no seu canal do YouTube Está no canal do YouTube Sabe que música eu analisei esses dias? Você estava cantando com o Rafael Uma música do Angra Uma música que o Rafael escreveu Ah, foi ele que cantou Mas a que eu analisei Não foi ele que cantou A que eu analisei Ele Chama Eyes of Christ É deles Da época do Angra Sim, sim Eu analisei essa música Mandei pra ele inclusive Ele gostou Ah, que legal Show Foi bem Ficou bem legal Bem legal Eu acho interessante fazer esse trabalho Porque diferencia um pouco Esses dias eu expliquei De onde veio o caso da mãe Joana De onde que veio o caso da mãe Joana? Veio de uma rainha Que houve Rainha evidentemente Joana Que se mudou Para Avignon Por uma perseguição política E lá Ela abriu o primeiro prostíbulo Que houve na Europa Legalizado Nossa E ela disse que era pra que se colocasse Uma tabuleta E na frente do prostíbulo Escrito assim Nesta casa Todas as pessoas entrarão E aí eles começaram a dizer Que era a casa Da mãe Joana Porque ela foi como uma mãe Para as pessoas Na época E aí ficou Popularizou-se Casa da mãe Joana Mas fala como se fosse Tipo uma bagunça Qualquer Qualquer um entra Ele tá achando que é a casa da mãe Joana Porque tava escrito na frente Aqui Qualquer um pode entrar Olha Interessante Gente é muito legal Eu acho fascinante Mas sobre as análises Um jovem quer ver você PHD Analisando um funk É isso que a gente quer Tem lá É isso que a gente quer Qual funk que você analisou? Pablo Vittar Eu analisei Se bem que Pablo Vittar Não é necessariamente funk É mais pop Eu acho que é uma batida Quase um brega funk Mas enfim Tem Pablo Vittar Analisei Amor de Amor de Amor de Amor de Amor de É uma baita letra É É uma baita letra Ela é muito legal Olha que interessante É Ela É uma letra que Como é que eu vou dizer isso Sem a galera dar risada Da minha cara Pode falar Escruto mesmo Ela é uma representação Do amor líquido É uma representação Do amor líquido O que é o amor líquido? É Na teoria do Zygmunt Bauman Que fala sobre a sociedade líquida É um filósofo Contemporâneo bem importante Ele fala que As relações não são sólidas Elas se desfazem Elas são fluidas Assim também é com o amor hoje Então o amor não se prende E ela fala que ela não quer se prender Ela não quer se prender Porque tem tanto homem bonito na cidade E ela fala Eu só quero que você entenda Que o meu amor É amor de quenga E o que é isso que ela está querendo dizer? Que é um amor líquido Que não se prende Que não está preso A nenhum tipo de coisa Só que as pessoas Veem o personagem Veem a letra Veem o tipo da música Elas não se dão o trabalho De analisar Você já parou para pensar? Não sei se você chegou a ter isso No curso de letras Mas enfim No início Na capacidade metafórica do verso Eu sento Tu sentes Ela faz um jogo com o verbo Sentir e sentar Que para ela O amor líquido Se resume A relação Para ele é o sentimento A sentar Não a sentir Isso Gente que tudo Olha Vocês veem Agora não veem Com essa desculpa Que toda música é cultura Porque depois dessa Agora eu vou começar A analisar todas as músicas Tem uma música Que você parou para analisar E pensou assim Não, essa aqui não tem defesa Essa não está dando Tem Fala para a gente Manoel do Edmota Edmota Olha Letristicamente falando É ruim Bem ruim É ruim São rimas pobres E daí quando a gente fala em pobre É só rima Classe gramatical Idêntica Substantivo com substantivo Adjetivo com adjetivo Isso quer dizer É muito fácil de fazer Por isso se chama rima pobre Rima rica Você rima classes distintas Enfim É teoria literária E daí assim A rima é ruim O enredo é ruim Porque é uma pessoa Que vai para o trabalho Reclamando da vida Pensando que se fosse americano A vida não seria dessa forma Certo? E o refrão bem forçado Manoel foi para o céu E sendo que a música É inspirada Numa outra música O beat dela É muito parecido Com o beat De uma música norte-americana Que agora Se eu não me engano É You Get Me Hot O nome da música E eu esqueci o nome Do artista Mas assim Se você colocar as duas Para tocar ao mesmo tempo Você vai sentir Sabe? Aquilo muito semelhante Então assim Essa música Não teve muita defesa Até mesmo Mandelão Que eu analisei Teve defesa Sabe por quê? Não, eu vou falar Do ponto de vista Técnico Da análise Analisando Amor de Kenga Essa cadeia hereditária Nossa Ao mesmo tempo Cara Ao mesmo tempo Então Interpretando E pensando Sobre a música Amor de Kenga Sobre uma música Acho que umas duas Que eu analisei Da Anitta Sobre o Mandelão Uma do Pedro Sampaio Todas essas Ali no meio da composição Possuem Ou uma quebra de ritmo Ou possuem Um aspecto Bastante curioso De versificação A divisão silábica Interessante Tem muito mais letra No sentido de extensão De letra Do que essa música Que eu falei agora Sabe? Tem rima rica Tem Variação linguística Sabe? Tem uma Mandelão Por exemplo Eu usei pra dar aula De variação linguística Olha! Nossa! O que é variação linguística? É a capacidade De a língua Por ser algo vivo Se transformar E ainda ser comunicativa Por exemplo Quando nós brincávamos Agora falando Daquelas palavras Como japona Enfim Isso é variação linguística Diatópica Significa que depende Do lugar Diatópica Tem a diacrônica Que depende do tempo Lembra que antigamente As pessoas falavam assim Ai que bacana O Roberto Carlos Falava isso Às vezes eu falo ainda Mas enfim Mas gira idosa né? É gira idosa Gira idosa É o melhor exemplo De variação Diacrônica Nossa que brotinho Brotinho Style Nossa na minha época Eu tinha style Eu falo style ainda Então aí Aí você tem Esse tipo de variação Existe uma variação Que chama diastrática Que ela depende Do grupo Que fala aquilo Então por exemplo É muito comum Na comunidade LGBTQIA+, Você ter o pajubá Ah já ouvi falar Mas não lembro O que é O que é pajubá mesmo? É um dialeto próprio É um dialeto próprio O nome do dialeto próprio É Pajubá Pajubá Que é fazer a pêssega Isso Fazer egípcia Eu adoro Falo todas Isso aí Assim como você tem Uma variação diastrática Por exemplo Da linguagem do presidiário Que não fala Vaso sanitário Fala boi Boi? Boi Eita Sabia disso não Estou aqui pensando Por que que chamam de boi? Eu também me pergunto Isso até hoje Eu acho que eu não quero Descobrir Mas enfim Essa é a tal Da chamada Variação diastrática Existe uma chamada Variação diamésica Depende do meio Que você está usando Por exemplo Agora estamos conversando Então temos um pouco mais De frouxidão gramatical Se fosse escrevendo Vamos imaginar Que eu nunca falei com você A minha primeira mensagem Muito provavelmente Vai ter todos os S's e R's E acentos Agora Se eu conheço você Há Sei lá Dez anos Já mando TBM TMJ Porque é um meio Mas o meio Por exemplo O Whatsapp Me permite conversar Com você De uma forma Muito mais informal Que um e-mail Tem variação de meio Também Gente Que demais Olha Eu acho fascinante A língua portuguesa Ela é realmente fascinante Então O funk Em si Com o jeito Que fala Ele vem muito mais rico Então Por causa do meio Em que ele Foi Ele representa Um recorte Sócio-cultural Do momento Que nós vivemos agora Sim Sabe Então O funk É riquíssimo Nesse aspecto E as pessoas Precisam aprender A respeitar Os diferentes tipos De música E os diferentes tipos De manifestação cultural Sem achar Que apenas Música erudita É cultura O que é um baita absurdo Porque Assim Eu não sei porque Algumas pessoas dizem Ah Porque Na Europa A música que as pessoas ouvem É Música erudita É o caralho Abre o Spotify E procura quais são as 10 mais tocadas na Europa Lá Entre as 10 Você vai ter Provavelmente Um aloque Lá no meio Música eletrônica Uma Dua Lipa Uma Dua Lipa do nada Exatamente E se Traduz as letras da Dua Lipa Por exemplo Entendeu São letras Que falam Do mesmo contexto Que nós temos aqui A diferença é Nós temos aquele Grande problema De síndrome de vira-lata Que o que é feito no Brasil Não presta Nossa Como é que a A moça Aquela que tem as unhas Grandes e enormes Cardi B A Cardi B Olha as letras da Cardi B E a gente achou o máximo Ah eu gosto mesmo Mas é uma coisa que aconteceu Quando eu fui fazer intercâmbio na Europa Eu fui pra Londres Eu achei que eu ia no barzinho E eu ouvia um rock indie E eu ouvia pop Igual Tava pronta pra ouvir os novos Beatles Eu queria ouvir um Arctic Monkeys Mas tava tocando a Loc Também Eu falei Meu Deus do céu Esses dias Eu fiz uma live E Ah Vem muito a calhar Isso que eu vou comentar agora Fiz uma live E no meio da minha live Uma pessoa mencionou a Anitta E E daí eu comecei a falar Que as pessoas precisam entender Que a Anitta é uma artista sem par no Brasil É uma pessoa ímpar Por diversos aspectos Mas quando eu elogio a Anitta Na hora Vem aquela galera Reaça E começa assim Porque ela As músicas Elas são lixo E não sei o que É porque ela rebola E aí eu entrei no confronto Sabe Sim Vá agora eu vou explicar O porquê que eu entrei no confronto Porque eu falei assim Veja Ela é uma menina Que veio Vamos começar pelo básico Ela é uma mulher Tá Ela é uma mulher Feliz dia das mulheres A todas as mulheres Ah Verdade sim É verdade Eu esqueci que eu era mulher até agora Ela é Ela é uma mulher Que conseguiu ascender Socialmente Culturalmente Empresarialmente Não só no Brasil No mundo inteiro No mundo inteiro Você ouve o nome Anitta Apareceu na Times Square Fazendo o que Fazendo a arte dela E aí Nessa briga A pessoa tava lá Falando um monte de groselha Eu falei assim E com a sua arte Você chegou até onde? Tá meu bem Você chegou provavelmente Aqui até a minha live Pra xingar a Anitta E ela não vai Ela não vai ver isso aqui Ela não vai ver esse tipo de coisa Aí o cara falou Não professor Eu até concordo Que ela é uma boa Empresária Uma ótima Uma ótima empresária Uma grande artista Mas é que assim Pra mim Ela passa uma imagem errada Das mulheres E da luta do feminismo Eu falei Velho Olha que bem pra minha cara Eu sou homem E você é homem Quem você acha Que nós somos Pra falar sobre o feminismo Eu falei assim Você não acha Que quem tem que dizer Como é que tem que ser O comportamento da mulher É a própria mulher E que se ela quiser Rebolar Vestir uma roupa Extremamente comprida Uma extremamente curta Isso é um problema Exclusivamente dela E você nem tem Arbítrio sobre isso Ah não Mas é porque pra mim Essa mensagem não é positiva Eu falei Irmão Você vai usar roupa curta E rebolar? Não Então cara Você não tem que Dar uma opinião sobre isso Geralmente é o cara Que vai lá E curte Se não curte Ele tá bem de olho Todas as mulheres Que estão mostrando A bunda na internet Mas a mulher dele Não pode Não pode Não pode E aí Começaram a falar Da música Ah mas porque A música dela Não é uma música boa Eu falei Um Já fez análise da letra Dois Já fez análise Da construção melódica Da música Porque ela é afinada Canta bem A construção melódica É complexa Porque a batida do funk É uma batida complexa As pessoas acham Que é a mesma coisa Mas não é É um beat extremamente complexo É só você Abre um metrônomo Aí de aplicativo E faz a contagem Dos compassos Na tua casa Às vezes você acha Que é fácil Entendeu? Faz isso É um desafio E deu Pessoal É mas Porque ninguém Fala mais De bons artistas Dos artistas Que são eruditos Eu falei Quem? E deu Pessoal começou A citar A galera que é pop Sabe? Não é erudito Eu falei Engraçado Ninguém falou Do Heitor Villa-Lobos Ninguém falou Do Aguiberto Gismonti Do Hermeto Pascual Que são os caras Crânios da música Sabe? Então o povo Quando vai criticar Um artista como a Anitta É muito ressentido É muito ressentido A pessoa não pode ver Um brasileiro Levando o nome do Brasil Para frente Não pode ver Um brasileiro Tendo muito sucesso Sendo um ícone Existe um grande Ressentimento Infelizmente o Brasil Está vivendo Há alguns anos Mais especificamente Talvez ali Há alguns Quatro anos Os últimos quatro anos Uma cultura muito forte Do ressentimento Mas sabe que Isso já aconteceu Antes Com a Carmen Miranda Claro Ela também Ela sofreia hate Dizendo que ela Era americanizada E falavam mal Aqui no Brasil O pessoal odiava Carmen Miranda Era absurdo E não é só a Anitta Todo mundo Fica comparando É, mas já Já faz um tempo Que a gente é Influenciado pelas coisas Que vêm lá de fora A gente estava Uma hora aqui Falando de Roberto Carlos E tal Ali a época Que eles cantavam Como é que é Aquela época Que tinha Roberto Carlos A Jovem Guarda A Jovem Guarda Era tudo Inspiração Como é Versão de músicas Que já existiam Lá fora Na verdade Esse movimento É muito comum No Brasil Ele é muito comum Pensa na própria literatura Tudo que foi feito Na literatura brasileira Até 1922 Até mesmo A inspiração Para 1922 Veio da Europa Só depois disso Que a literatura brasileira Começou a ter cara Mesmo de Brasil Cara de literatura brasileira Que foi o chamado Movimento Antropofágico Para quem não sabe O que representa A característica Fundamental Da arte brasileira É a antropofagia É a capacidade Que o brasileiro tem De pegar uma coisa Que vem de fora E deixar ainda mais legal Ah, isso a gente faz Muito bem Isso a gente faz Você quer ver Coisa para melhorar Uma música Do que colocar Aquela batida da pisadinha Nossa, isso é bom demais Mas deixa qualquer música melhor MC Melody Maravilhosa Você quer ver com um cara Que eu admiro demais Não sei se vocês conhecem O Júnior Groovador Já ouviu falar Adoro ele Júnior Groovador Ele é um contrabaixista Lá de Natal Um cara sensacional Ele tocou com Tentations Com Jack Black Com Tentations D Nossa Tocou no Rock in Rio Porque ele fez versões De forró De várias músicas de rock Ai, que tudo E ele toca e dança E é um barato Aquilo é a cara do Brasil Só que algumas pessoas São brasileiros que Negam a própria cara do Brasil Tipo, eu não gosto disso Cara, se você não gosta Beleza Mas pra onde você for Essa tua carinha de brasileiro Vai te denunciar Por mais branco Que a gente acha que é Por exemplo, eu sou Eu me acho super branca Mas eu tenho certeza Que se eu for lá fora Vão identificar Que eu sou latina Porque eu sei Que muitas Colegas minhas Cangirls Que trabalham em sites gringos Relatam isso Tipo, às vezes a menina É mó branquinha Assim e tal E o cara na hora Vai conversar com ela É assim, é latina, né? E ela Só, como é que você sabe? Tipo É a cara Não sei Mas eles sabem Então não vai achando Que você Ai, meu Deus Eu venho de uma linhagem Não sei o que Tupini Viking Tupini Viking Isso é muito Isso é muito É patético, né? É patético Isso é a palavra certa Patético É, bem triste É triste A galera lá Que acha que é Viking Eu amo Eu vejo os vídeos Eu acho engraçadinho Nossa É muito engraçado É, e a própria Anitta Poxa, ela tá levando Tá deixando Famoso um ritmo Que é nosso, né? Tudo bem que existe O funk, né? Mas é o que ela faz É o funk carioca É o nosso funk, né? É outro esquema É o funk que se faz no Brasil Ponto É, não tem nada a ver Com o funk É É É americano Não tem nada Exatamente É outra pegada E eles tentam também Me lembro que Quando ela começou a aprender Outros idiomas Cantei espanhol Cantei inglês, né? Aí Ai, mas a pronúncia Da palavra tal Não sei o que Até a pronúncia Das palavras dela Em língua estrangeira A galera critica, né? Que cansaço Como se É Que preguiça